Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Boa noite. O Debate TV está no ar. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula por corrupção pelo caso do triplex do Guarujá. A condenação é de nove anos e meio em regime fechado. E na sentença, o juiz diz lamentar que um ex-presidente seja condenado, mas a causa disso, segundo ele, seriam os crimes praticados por Lula e não a regular aplicação da lei. Esse é o destaque do programa de hoje com os nossos convidados. São o professor de Teoria Geral do Direito, também advogado, Ricardo Giuliani Neto, e o cientista político, Fábio Osterman. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Envie a sua dúvida, a sua pergunta, a sua opinião sobre esse assunto, essa notícia. Estão aguardada por muitos, estão contrariada por outros. Bom, o caso do triplex, então, finalmente parece estar se encaminhando para um desfecho. O Lula foi condenado na operação Lava Jato há nove anos e seis meses de prisão. A decisão do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, foi publicada hoje, e permite que o petista recorra em liberdade. Então, eu inicio o programa pedindo que vocês comentem uma afirmação que o Sérgio Moro proferiu na sentença, abre aspas, não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. E a responsabilidade de um presidente da República é enorme, e por conseguinte também, a sua culpabilidade quando pratica crimes. Fecha aspas. Ou seja, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado criminalmente desde a Constituição de 1988. Quem começa os comentários? Diferente. Pode ser por mim mesmo. Vou dizer o seguinte, primeiro, boa noite. E quero colocar que eu não estou aqui para debater rótulo, nem coxinha, nem mortadela, nem petralha, nem fascista, que é o que transformou a discussão no Brasil. O outro está de um lado, o outro está do outro, ninguém está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. As pessoas normalmente têm adquirido o hábito de conversar com os seus, e não conversam com os outros. Portanto, a divergência é um produto absolutamente em extinção no país. Esse documento do Sérgio Moro, ele é um documento fascistoide, pelo seu texto. São 208 páginas para dizer nada. E quando ele diz que não há ninguém acima da lei, ele deveria olhar para ele mesmo. Ele não está acima da lei. Ele não está acima da lei. Logo antes de ele dizer isso, ele faz uma afirmação no item 959 da decisão, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Ele diz assim, aliando este comportamento com os episódios de orientação a terceiro para destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente. Ora, se houve a cogitação para destruição de provas, o juiz deveria mandar prender o juiz. Isso é o que está na lei. Isso é o que está na lei. Ele não tem disponibilidade para não prender ou para prender. Existem limites que a lei impõe ao juiz. Se nós formos analisar a decisão, quem escreve 208 laudas para sustentar uma condenação, é porque não deve ter muito a dizer. Então, eu convido que as pessoas façam o seu próprio juízo, acessando na internet. Essa documentação está disponível a qualquer pessoa que se disponha a estabelecer o seu próprio juízo, despido de paixões ou de interesses políticos. E o que eu venho aqui para defender é o seguinte, não é possível que, no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça começa o julgamento do Temer, no dia em que o Geddel Vieira Lima é mandado para casa, casualmente, sem nenhum interesse de intervenção política na conjuntura do país, o isento Sérgio Moro disponibiliza a sua sentença. Olha que coincidência. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu vou falar sobre uma decisão de um juiz que faz política, sim. Faz, tem lado. Não é feio ter lado. Feio é fazer de conta que não tem. Isto é feio. Pousado e imparcial, e no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começa a análise da admissão da denúncia criminal contra Chalteno. Casualmente, a revista Veja é a primeira a disponibilizar a sentença do seu Sérgio Moro, ou imparcial. Ora, sobre os termos que estão postos aqui, qualquer um pode, em casa, acessar e ler. Sobre os amores ou desamores com Lula, eu não tenho nenhum amor com Lula, mas nenhum mesmo. Então, leiam e façam a sua convicção sobre o que está escrito aqui. E percebam que quando o judiciário começa a assumir posições de tutela da sociedade, é porque nós começamos a ter problemas. Por favor, Fábio, as tuas palavras a respeito, então, da sentença do Sérgio Moro. Em primeiro lugar, muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite aos espectadores. Eu acho que a decisão de hoje foi uma decisão histórica, uma decisão, como Lula bem costumava dizer, nunca antes na história desse país, nunca antes na história do país, tivemos um episódio tão triste na história da instituição, da presidência da República, termos um presidente envolvido tão profundamente em casos tão horrendos de corrupção, se bem que no Brasil a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é capaz de que o nosso atual presidente também possa seguir por esse precedente. E tivemos a condenação hoje, em primeira instância, do ex-presidente Lula. Eu já começo divergindo do Juliane a respeito da falta de fundamentação para essa condenação, dado o fato de que resta muito claro por diversas razões que o presidente Lula, sim, está envolvido em uma rede de tráfico de influência, em uma rede de corrupção passiva gravíssima e que se agrava pelo fato de ele ter exercido a presidência da República por oito anos e ter seguido como uma eminência parda ao longo desses seis anos e meio de governo Dilma também, enquanto ele permaneceu por lá oferindo vantagens das mais variadas e se utilizando do seu acesso facilitado para negociar privilégios, que, aliás, é um dos grandes males do Brasil hoje, é o excessivo poder que se dá não só à figura do presidente, mas também às figuras políticas e das instituições burocráticas de determinar o vencedor e o perdedor nos mais variados setores. Aí está claro que a ascensão da JBS, do grupo JEF, se deu em acordo com essa visão de capitalismo de compadril, com essa visão de corrupção inerente a uma visão de Estado que visa abarcar todos os aspectos da sociedade que encontrou no Lula um espécime absolutamente bem acabado de pessoa que, por meio do seu pragmatismo, por meio da sua flexibilidade moral, encontrou caminhos não só para levar adiante seu projeto de poder, mas também, claro, para obter benefícios pecuniários. Na sentença, acho que está bastante bem fundamentado inclusive o fato de que a grande alegação do presidente Lula de que não saberia quem seria o proprietário do famoso triplex, que foi inclusive declarado na sua declaração de imposto de renda, um fato que veio a público efetivamente com mais gravidade agora, e que, enfim, não vê a gravidade dos fatos é algo que desafia a nossa criatividade até, a nossa imaginação. Não ter lido a sentença, só para te entender, não ter lido a sentença desafia mais ainda. Sabe por que? Eu li a fundamentação. Eu li a fundamentação da sentença. Calma. Assim como tu leste também. Mas o que é que eu leia para ti aqui a partir do que tu disseste? Sabe por que Lula foi condenado por lavagem de dinheiro? Exatamente, porque não declarou o triplex. Então como é que tu disse que ele declarou o triplex? Está escrito aqui. Quando ele faz a condenação, está aqui. quando ele condena, porque o Lula é condenado por duas matérias. Primeiro, corrupção passiva. Cinco anos. Segundo, lavagem de dinheiro, ativo de dinheiro, capo, tinciso, como é que se estabelece a lavagem de dinheiro? Por ter omitido a declaração do triplex. Então não é que ele declarou o triplex. Não é problema, nós temos opinião a favor e contra. Não, beleza, você quer entrar em pontos específicos? Não é problema. No ponto 363, a gente não pode. Se fala que nas declarações de 2010 a 2015... Dispositivo da sentença, o que consta a declaração da titularidade de direito sobre a unidade habitacional número 141, do edifício Naiva, residencial Mar Cantábrico, que depois mudou de nome com incorporação por parte da OES. tem um lugar na sentença chamado dispositivo. O que é o dispositivo? É o elemento final onde o juiz vem e considera os fatos e a partir dos fatos e da prova que ele tem por convencido, ele vai fazer o que se chama de dosimetria da pena. Perfeito. Então aqui, nesta parte, item 948, que começa do Lula, antes tem de outros caras, ele vai trabalhar a corrupção passiva e depois a lavagem de dinheiro. Tá? Tá aqui, item 948. Se tu queres discutir tecnicalidades jurídicas, não tem nenhum problema. Eu também sou formado em direito. Não mente. Tu disseste... Peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que eu menti a respeito de algo que consta aqui? Não, tu disseste que o Lula declarou que tinha o triplex e o Sérgio Moro está dizendo que coordena porque não declarou. O ponto 363 que constava nas declarações de 2010 e 2015 o referido imóvel. Está no ponto 363. Talvez você não tenha lido com tanta atenção quanto alegra. Quando ele condena a lavagem de dinheiro, a lavagem, o crime de lavagem de dinheiro se dá exatamente porque ele não teria levado a declaração. Ele negou a propriedade do bem. Mas está consigo O que quiser letar lá. A partir do item 948, está a pena do Lula. Entendeu? Não é problema nós termos opinião política, jurídica e tal a favor ou contra. O que eu não posso é pegar um fato que não está dito aqui e a partir dele sustentar uma posição. Bom, a gente vai ter que concordar em discurso. Não, não é problema. Mas isso é fato. Está aqui. Ele escreveu. Eu também estou com o texto. Estou com o texto da decisão aqui e não diz isso. Você está com a parte do fundamento da decisão. O dispositivo da decisão que é quem vai fazer a tipificação e dar os nove anos e seis meses está no dispositivo da decisão. Está aqui. Bom, vou entrar para arrefecer um pouquinho os ânimos aqui. Então, nós estamos avaliando a fixação da pena, para o telespectador que está acompanhando aí e que não sabe. O ex-presidente Lula, então, dentro dessa pena de nove anos e meio de prisão, é pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal tinha denunciado o ex-presidente por receber três milhões e setecentos mil reais em propina dissimulada da OAS por meio do triplex que foi reformado no Condomínio Solares. Certo? E também teve a outra questão que foi a absolvição no caso do armazenamento. Que ele absolveu. Que o Moro desconsiderou. Ele disse que Lula recebeu mais de dois milhões e duzentos mil reais em propina e também aplicou a Lula uma multa. Que dá em torno de oitocentos e cinquenta salários mínimos, mais ou menos. É isso que consta a fixação dessa pena. Ele fixou a dia multa em cinco salários mínimos de cada um. Bom, então, eu vou entrar agora com a opinião de uma pergunta aqui da Giane, aqui de Porto Alegre. Dentro ainda dessa questão, a prisão decretada por um juiz partidário terá reação. E o Temer e o Aécio estão bem soltos e continuam a destruir o Brasil. Pergunto, isso é justiça ou vingança? Na linha do fato, o Sérgio Moro não decretou a prisão do Lula. Ele condenou e especificamente determinou a possibilidade de que ele proceda o recurso em liberdade. Então, ele não... Não está condenado. Não. Não, não, não. Ele está condenado. Ele não está condenado. Ele não está ainda a decretação de prisão. Até para manter o que a gente está comentando como ele respondeu ao processo em liberdade, existe um entendimento do STF que prevê isso também. Ele é absolvido de uma... Mas se vier a ser condenado, mantida a decisão inclusive majorada perante o TRF, deve ir para a prisão. se a decisão do STF permanecer como está... do STF... A decisão sobre... Sobre o tema da prisão em segundo grau. O STF tem considerado que, havendo condenação em segundo grau, é possível desde já executar-se a prisão. Isso é uma discussão que está posta. Hoje, o entendimento do STF é esse. Em tese, mantida essa condenação, o regime de cumprimento da pena sai no fechado. Portanto, em tese, o Lula já poderia, na hipótese de confirmação desta decisão pelo TRF 4 aqui de Porto Alegre, poderia, pelo que está posto hoje no entendimento do STF. Se o telespectador está vindo em casa, só daqui uns 8, 10 meses o Lula iria preso, talvez. Porque muita gente já... Eu vi muita gente já eufórica. Lula preso, Lula vai ser preso agora, mas, infelizmente, essa decisão só vai vir a ser confirmada daqui uns 8, 10 meses. Ou reformada. Ou reformada. A do Vacari, vejam bem, às vezes eu tenho vontade de pegar os meus livros de direito, jogar na lata do lixo ou trocar por limões para dar para essa turma da direita chupar limão e tirar esse ar de alegria que eles ficaram. Entendeu? Porque, claro, para os caras, o tema aqui é triplex. É isso. Existem uma série de outras ações. Se for condenado ou não for, beleza. O problema é o seguinte, é uma alegria com a condenação do cara. Detalhe, você não ocupa as pessoas por quererem ver bandido na cadeia. Não, lógico. Eu estou louco para ver bandido na cadeia. Eu quero ver na cadeia. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu quero ver na cadeia. O GDU mandaram para casa hoje 12 fazendas. Veja só como a gente tem coisa em comum. Como, né? O Rocha Loures. Olha só como temos em comum. Adoraria ver também sendo mais um exemplo de que ninguém está acima da lei. Isso. É para te ver que honestidade não se mede por esquerda ou por direita. Concordo. Não existe isso. O que tem de neguinho honesto na direita é brincadeira e eu conheço e sou amigo íntimo de muitos. Então, essa história de que esquerda é de ladrão, direita é de moralista, está errado isso, gente. Está cheio de... E para mim, o dia que for mostrada a prova do Lula. Cadeia. Para mim, um ladrão mais um ladrão são dois ladrões. Agora, Aécio Neves, gravado pedindo dois milhões em casa. A maninha do Aécio com os dois milhões em casa. O cara que foi filmado levando uma malinha de 500 mil na primeira semana, porque seriam 20 anos de 500 mil semanais em casa. Mas os anos deles anulam os anos do Lula por acaso? É isso que eu quero dizer. Eu não estou entendendo o que é o teu ponto. O Geddel, o Geddel, solto hoje, tu não consegue entender qual é o meu ponto. Não. O meu ponto é que o Sérgio Moro não botou a mão em nenhum deles. Então, o Sérgio Moro está acima de uma grande conta. uma grande conspiração nacional para deixar impunes os criminosos da direita. Não, eu quero saber assim, tu entendeu o meu ponto? Por que o Sérgio Moro não fez nenhum desses? Bom, em primeiro lugar, porque o Sérgio Moro é um juiz de primeira instância. Ele não pode julgar essa neves. Não pode julgar Michel Temer. Não. Vários ele mandou para casa. Tu deveria saber. Tu sabe isso, obviamente. Não, evidente que eu sei. Obviamente que eu sei. E obviamente que eu sei que vários deles estão sob a jurisdição do Sérgio Moro, os ladrões da Petrobras, em mansões, em mansões liberados pelo Sérgio Moro. Ou não? Tu também sabe disso. Diz que tu sabe porque tu sabe. Me cita um caso que tenha uma similaridade. similaridade. O Roberto Rocha. Paulo Roberto Costa. Isso, Costa. Está em casa. Mandado para casa porque... Quanto tempo de prisão ele cumpriu? Não, não, Bívio, eu te respondi. Mas quanto tempo de prisão ele cumpriu? Por quem mandou ele para casa? Sérgio Moro. Bom, ele fez a delação premiada. Não, tu me fez a... Não, não. Se tu quer entrar no âmago da questão, talvez a gente devesse... O âmago. Tu me fez a pergunta e eu te respondi. Talvez a gente devesse revogar a lei da delação premiada. Não, não, não. É tu me faz a pergunta e eu te respondo. Não, aqui é um debate, Juliane. Tu me perguntaste. Ambos nos fazemos perguntas e ambos respondemos. Acho que isso... E eu te respondi sem mazeque. Tu me disseste assim, quem o Sérgio Moro mandou para casa? E eu te disse. Pronto. E já que vocês estão... E tu acha que isso anula? Não. Isso coloca em xeque a imparcialidade do Sérgio Moro e a capacidade dele para julgar o Lula. Não é o Lula. O fato de ele ter mandado o Paulo Roberto Costa para casa. Não é o Lula. O meu sonho de consumo não é o Lula. O meu sonho de consumo é justiça. Que a lei seja a mesma para todos. Para o Lula, para o Aécio, para a maninha do Aécio, para o Paulo Roberto Costa. Nós estamos em pleno acordo em relação a isso. É isso, só isso. Eu não vi. Então, se não tem essa de... Ah, vamos botar o rótulo de petralha e aí eu vou bater, bater, bater. Em mim não cola essa frase. Bom, antes de nós falarmos do TRF4 aí que já foi citado, estamos falando ainda aí de outros nomes, citaste aí o Paulo Roberto Costa. Qual é a opinião de vocês então em relação a... Estamos falando sobre a atuação do juiz Sérgio Moro ainda dentro também da pergunta da telespectadora. Aqui disse que ele é um juiz partidário e vocês aí divergiram na opinião. Mas, e em relação ao Eduardo Costa, por exemplo? O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, por exemplo, que em relação à decisão, à esposa dele também, como é que vocês... O que vocês consideram? Como é que foi a decisão dele? Eu não sei qual foi o grau de participação dela nos crimes. Pelo visto, foi um entendimento similar ao aplicado à esposa do Sérgio Cabral. Aliás, diferente, na verdade, porque a esposa do Sérgio Cabral está ainda respondendo ao processo, mas... Até onde eu entendo... Ela está em prisão domiciliar. Até onde eu entendo não foi encontrada uma participação efetiva dela nos crimes e ela foi liberada por conta disso. Eu confesso que eu não cheguei a me interar das minúcias do envolvimento dela. Mas não sei se isso é uma coisa que caracteriza. A insurgência do Ministério Público Federal a essa decisão que absolveu a mulher do Eduardo Cunha é de que não é possível que eles, em convivência íntima, mais de décadas, mais de duas décadas, e ela, usufruindo dos valores que ele provia, não soubesse da origem. Essa é a razão do recurso do Ministério Público Federal contra esta absolução. O meu problema nessa coisa toda é assim, eu acho que o sistema jurídico brasileiro e as pessoas não se enganem, isso está chegando nas primeiras instâncias de todas as comarcas. Essa forma de aplicar o direito, o direito do eu acho, está começando a criar problemas para as cidadanias enormes. Vou dar um exemplo. acesso à quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. Isto está sendo praticado hoje. Por conta de quê? Por conta de uma exacerbação que quebrou um paradigma jurídico que é direito da cidadania ter o juiz como tutor de situações mínimas que é de proteção contra o Estado. Então, o que eu quero dizer é assim, não é possível num país democrático e que se pretenda democrático que determinadas prisões perdurem por dois anos preventivas e outras não possam durar duas semanas. Esta, do meu ponto de vista, Fábio, se nós formos estudar a manopolite, que é a mãos limpas italiana, as consequências institucionais que este tipo de procedimento arbitrário, e este Sérgio Moro é um ser arbitrário, ele é arbitrário, produz grandes danos para a história do país, não tenho dúvida. E muito prazer para os moralistas de plantão, não tenho dúvida também. Decisão mesmo está nas mãos do TRF4, que fica aqui na capital, e depois do intervalo nós vamos falar sobre isso. Fique com a gente, o Debate TVE já volta. Vamos nessa, vamos que eu vou dizer... Vamos nessa, vamos nessa. Debate TVE voltando, não parou no intervalo. A condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato é o nosso destaque hoje, são nossos convidados aqui o professor e advogado Ricardo Juliane Neto e o cientista político Fábio Osterman. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352, mande sua opinião, mande a sua pergunta sobre essa notícia aí que balançou estremeceu o país hoje. Bom, nós estávamos falando ali anteriormente analisando a atuação do juiz Sérgio Moro ainda dentro da esfera jurídica agora sobre a decisão, né? Foi em primeira instância então a sentença e agora para o telespectador que não sabe a decisão está nas mãos aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que é aqui em Porto Alegre. então sobre isso que eu queria iniciar esse bloco falando o que é esperado por vocês que seja qual é a decisão que será tomada aqui na capital. Assim, o Tribunal Federal da 4ª Região tem tido posições bem interessantes. Por exemplo, há um mês atrás ele pegou uma decisão do Sérgio Moro que tinha condenado um cara há 15 anos e elevou a condenação para 34 anos por conta de uma compreensão jurídica do que vem a ser a junção de crimes. Há duas semanas atrás o mesmo Tribunal Federal da 4ª Região anulou uma decisão do Sérgio Moro que havia condenado o tesoureiro do PT a 15 anos de prisão. firmando a seguinte orientação não é possível a condenação sustentada exclusivamente por conta de delações. É preciso um suporte probatório adequado. Então veja, o TRF ele tem tido posições que são ponderáveis caso a caso e elas devem ser avaliadas à luz dos autos que estão vindo para cá que é o tema triplex. não é como o Sérgio Moro fez aqui que ele começa a falar sobre o Lula dizendo que o Lula não está condenado a nada que não sei o que não sei o que depois ele faz um discurso político sobre as interferências do Lula nos rumos da República. Está aqui, mas tudo bem cada um faz o que quiser isso no dispositivo isso aqui não está em julgamento o que vai ter em julgamento são essas provas que o Sérgio Moro disse ter e que conformou o convencimento dele com esse juiz condenatório. Não dá para fazer antecipações sobre a postura do TRF desejos todos temos desejos todos temos expectativas? Nenhuma. Eu não tenho expectativa, não. Porque o tribunal aqui tem sido muito rigoroso do ponto de vista do exame dos autos da prova. Tanto que num elevou de 15 para 34 anos a condenação e no outro era 15 anos ele anulou a condenação, absolveu. Então, não tenho expectativa. O que se sabe é que olhando o retrospecto da turma do TRF4 os embargadores João Pedro Gebran Neto Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laos é que essa receita de absolvição do Vacari foi, na verdade o ponto fora da curva. Porque eles têm tido uma visão uma mão uma caneta um tanto quanto pesada dizem alguns e que me parece que dado o conjunto probatório no caso do Lula e dada a notoriedade dos crimes por ele praticados deve vir a ser mantida ou que até majorada essa decisão e para que finalmente a gente tenha uma confirmação uma alufada na percepção do sentimento de que é assim ainda possível se fazer justiça nesse país de que há assim espaço para o conjunto probatório é bastante claro eu não conheço documentos existem fotos existem delações eu não conheço a decisão é embasada nessas provas eu não conheço os autos eu conheço a decisão sim a decisão mas o conjunto probatório o que é o conjunto probatório é o que está nos autos e a decisão não traz as provas aqui são as escolhas que se faz eu entendo o teu espírito de advogado de defesa e eu concordo eu compartilho do teu temor demonstrado no bloco anterior dessa excessiva desse excessivo ativismo judicial que tem tomado conta de boa parte das esferas jurídicas brasileiras que é de certa maneira um resultado inclusive essa politização da justiça que existe sim é resultado também dessa excessiva judicialização da política essa politização da justiça que é um processo que também é decorrente dos equívocos da constituição de 88 mas nesse caso do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente sinceramente sabe o que eu escrevi na semana passada? contra a prisão preventiva do GEDEL eu escrevi isso porque é um absurdo prender um cidadão brasileiro sob o argumento de que ele deu cinco telefonemas não é possível isso não é possível o doutor Ives Gandra Martins que é tudo menos comum na que nem eu semana passada se insurgiu contra isso então tirando o nome do Lula daqui por isso que eu acho que as pessoas não devem ser condenadas por serem notórias ou não se são criminosos cadeia Lula não foi condenado pelo Moro de forma alguma por ser notório ou por ser feio ou por ser mal o Moro escreveu sobre isso acho que as suas alegações sobre a suspeição do Moro sobre ser partidário daqui a pouco a gente começa a entrar no mapa de ele ser tucano acho que não é por aí eu acho que a gente tem argumentos mais qualificados para desenvolver esse debate eu acho que ele não é tucano eu acho que ele tem lado nessa história ele tem lado toda e qualquer pessoa traz consigo seus valores quando se é juiz se deve ser imparcial isso infelizmente ou felizmente somente o TRF4 vai poder nos dizer isso é nos altos o que eu quero combinar contigo é assim existem tantas coisas que nos permitem exercer a civilização mas nenhuma delas supera a lei porque a lei é o elemento a certeza da punição a possibilidade de tu chegares aqui de ser o direito a ampla defesa que ele teve a ampla defesa o direito a contraditório que ele teve mas eu não estou tratando dele Lula estou tratando de eu cidadão brasileiro tu cidadão brasileiro não é porque eu sou um aficionado ou tiete do João ou do Pedro que eu tenho mais ou menos direitos não todo cidadão brasileiro tem esses direitos e não é porque ele foi presidente da república mas tu acha que o Lula teve infringido alguns desses direitos do que nós no processo? tu acha que o Lula teve infringido alguns desses direitos durante o processo? vários eu assisti todo o depoimento dele nenhum juiz chega e entrega um documento e diz assim e esse documento seu Lula e o Lula pega olha e diz mas onde é que está a assinatura e ele diz é não tem assinatura isso não existe em processo eu lecionei processo civil anos e anos e anos e nenhum juiz de direito faz nota para a imprensa dizendo que as suas prisões temporárias são corretas porque as pessoas têm notoriedade e o Sérgio Moro fez e está aí para quem quiser ver bota no Google então o que eu quero te dizer é o seguinte o juiz ele sempre será menos que nós cidadãos sempre será menos por quê? porque nós temos a lei a nosso favor não é problema interpretá-la mas existem limites para essa interpretação e o mundo do direito e a democracia brasileira ela não está posta num nome de quatro letras Lula é muito mais do que isso que nós estamos conversando sem dúvidas mas é um belo começo claro que é um belo começo e é por isso que existe uma turma de fascistas é por isso que existe uma turma de fascistas e já digo aqui existem fascistas da esquerda e da direita mas tem um bando de fascistas que baba quando qualquer coisa acontece com esse que é metalúrgico é metalúrgico né ele é um metalúrgico que você a classe média todo de um triplex milionário no Guarujá e um triplex de 280 metros quadrados não é um terço da minha casa na beira da praia no Guarujá no Guarujá é tipo o Tramandaí tu conhece o Guarujá aquilo é Tramandaí piorado é meu amigo a casa do Lula 280 metros quadrados é um terço da minha casa que é isso esse preconceito que vocês exalam contra o cara que é um metalúrgico não precisa buscar claro o pedalinho tu já imaginou aquela mala aquela mala do Rocha Loures com 500 mil reais quantos pedalinhos novamente o erro de outro não justifica o erro de outro não pode ter bandido de estimação admite me doeu muito ter um metalúrgico mandando no país a gente não pode ter bandido de estimação esse papel de metalúrgico é o primeiro presidente metalúrgico a primeira presidenta mulher a lei deve ser igual para todos eu não sou missógino o Bolsonaro é não importa se é homem se é mulher se é metalúrgico se é aposentado se é milionário se tem triplex tem mansão não importa assinatura só falta distribuir em camisas iguais é só o que falta vamos voltar aqui aos fatos as provas eu estou com a lista das provas que o Moro levou em conta então para para a condenação um documentos sobre o edifício solares que é esse que não tem assinatura que seria matrícula do registro de imóveis do Guarujá reserva do triplex tabela de venda de apartamento no condomínio solares com data de fevereiro de 2012 documentos apreendidos na OAS apreendimentos que tem listas de contratos e proprietários também uma carta datada de 2011 dirigida pela Bancop para a OAS empreendimentos pela Bancop vejam vocês ouviram a relação dos documentos que posteriormente foi incorporada pela OAS não isso vocês viram a relação de documentos o número da matrícula de imóvel é documento Juliana me desculpa mas as vezes parece que para pessoas como tu que enfim com todo respeito ao teu conhecimento jurídico mas parece que só seria convencido se visse um documento assinado dizendo eu Luiz Inácio Lula da Silva venho por meio deste confirmar que sim sou corrupto que sim pratiquei tráfico de influência que sim cometi os crimes não é isso cara teria que ser assim o apartamento é meu o direito brasileiro tem um modo de fazer e outra o estado brasileiro tem mecanismos de quebras de rastreamentos fiscais pessoais do cidadão poderia demonstrar isso que foram claramente no bris não foram demonstrados o cidadão foi presidente da república se ele não tivesse como se utilizar os canais ilegais para desviar se não provar que a mala do Rocha Louros chegou no Temer se não fizer esta prova o Temer é inocente não importa seja o Lula eu preciso demonstrar o que nós chamamos de nexo causal o Rocha Louros pegou uma mala de 500 mil reais chipados foi filmado pela polícia federal o ministério público federal entende que há indícios suficientes para ser o ministério público federal não provar que este valor chegou no Temer Temer é inocente por mais que eu tenha pavor dele o caso do Lula é a mesma coisa se não demonstrar o nexo causal entre o bem e a propriedade do bem ou a disponibilidade sobre ele é blá 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 prova 2 busca e apreensão na casa de Lula em São Bernardo que foi encontrado documentos da aquisição do apartamento pelo ex-presidente pela esposa Marisa Betis esse aí lembra da cena documento assinado pela Marisa que era de outro imóvel dois documentos que era de um outro imóvel do apartamento com três dormitórios preço 195 mil outro imóvel e não o triplex e um outro apartamento de três dormitórios de 195 mil isso nenhum deles era o triplex tu lembra disso o Lula ele mostrou para o Lula isso mas para o Moro a diferença de nome dos empreendimentos se deve ao erro de preenchimento apenas é o que ele colocou na serpência e aí tu dá dez anos de cadeia no cara porque teve um erro de preenchimento tá bem podem ficar felizes o outro imóvel não foi encontrado não teve o outro imóvel não foi encontrado a propriedade do Lula pelo que eu entendi da leitura ali havia reserva de um imóvel só esses documentos entendeu e aí ele faz essa construção aliás a bem da verdade essa construção não é feita pelo Moro essa construção é feita pela acusação pelo Ministério Público Federal ah então o que o Moro faz ele atribui veracidade a este liame probatório que é feito pela acusação então vamos dizer não foi o Moro que chegou lá e urdiu isso tudo não o Ministério Público Federal foi quem construiu esta acusação sobre a apreensão que foi o momento em que o Lula pediu o iPad de volta o iPad do Neto o Moro mostrou para ele foi aprendido na sua casa isso o Lula a metalúrgica olhou e perguntou cadê a minha assinatura do TIPREX doutor e aí até hoje nós estamos esperando esse é o problema gente quem quer ver está na TV para ver se não tem assinatura agora desejo vontade disputa política isso é da vida cada um faz como quer faltou a assinatura ali então se tivesse a assinatura se tivesse o nexo entre a vantagem veja corromper-se tem um fato típico está escrito na parte especial do código penal se o Lula fosse então o pior lavador de dinheiro e o pior traficante de influências talvez ele teria sido qualquer cidadão brasileiro que tiver contra si uma imputação que não for provada ele é inocente sabe por quê? porque a constituição diz que ele é inocente simples é simples o processo penal o processo penal demonstrou que ele não é tão inocente assim e a sentença não parece claro para encerrar essa questão das provas também teve a busca e apreensão na Bancop foi encontrado o formulário original da proposta de adesão sujeita à aprovação assinada pela Marisa em 2005 que é daquele imóvel que o Moro disse que o documento foi rasurado e também dois pedidos de devolução do dinheiro pago e desistência do empreendimento entre outras questões sempre para lembrar também no caso o Bancop foi absolvida pela justiça federal de São Paulo aliás esse humilde metalúrgico disse que desistiu do imóvel porque ele era chinelão era muito chinelão chinelão o humilde metalúrgico foi presidente da república duas vezes mas tem gente que gosta do Trump né eu não gosto eu não, não eu também não tem problema tem problema é prazer cada um fica no assunto tu que alegaste no início aqui que quer fugir de rótulos que não gosta dessas rotulagens gosta bastante de rotular né gosto já jogou Trump se a bola levantar claro se a bola levantar não tenha dúvida e se ela vier da direita eu vou chutar mesmo não tenha dúvida opa mas eu tô falando direita porque eu estou à esquerda e tu tá à direita ah entendi entendi entendeu é uma questão de jogar esse conceito de direita e esquerda já é um pouquinho ultrapassado depende pra quem leu um pouquinho ainda mais pra um cientista político entendeu que deve ter lido muito sobre isso eu vou ficar com o teu ultrapassado eu li bastante sobre isso finalizando aí a questão do Moro então tu sabe o que tu tá dizendo o Moro também citou que tudo que foi teve de reformas e mudanças no triplex teria sido por questões pessoais gostos pessoais do ex-presidente da ex-primeira-dama e da ex-primeira-dama da primeira-dama isso que eu disse bom uma pergunta importante que muitos telespectadores devem querer saber né Lula fica inelegível após a condenação no caso triplex isso aqui é outra coisa dantesca eu nunca tinha visto uma limitação de direitos como essa que foi posta pelo Sérgio Moro ele colocou uma limitação de direito em duas vezes o tamanho da pena portanto em 19 anos 19 anos tá isso eu nunca vi isso que impede no caso os condenados de participarem de gestão de empresas públicas e inclusive de pleitear cargos públicos tá então assim é um efeito isso aqui é sensacional nunca eu vi eu entendeu porque existem vamos supor que o Lula venha a ser condenado em segundo grau é inelegível por quê? porque a lei diz que é inelegível ficha suja agora ele pega ficha suja aí ele pega e diz assim independentemente de trânsito e julgado ou seja antes mesmo de que a decisão dele seja revista ele aplica a pena de cerceamento destes direitos ao Lula e aos demais condenados pelo período do dobro isso vai ser decidido na segunda instância isso aí é até porque até a provável sentença por parte do juiz de segunda instância não vai haver nenhuma eleição então isso aí não tem uma uma aplicação efetiva a não ser no caso muito remoto de termos uma eleição direta nos próximos meses que não deve acontecer a lei da ficha limpa que em caso de condenação em segundo grau aí é um efeito derivado conexo a decisão de segunda instância a inelegibilidade então aquele cidadão que tiver contra si uma condenação de órgão colegiado na verdade ele tem como efeito anexo a decisão a inelegibilidade esse direito político de concorrer ele cesse que não é o caso aqui aqui ele estabelece como efeito anexo a decisão esta impossibilidade de pleitear cargos e de exercê-los em qualquer companhia de de índole pública ou mista tá e a interdição que o Moro determinou contra Lula não é a interdição ela ela impede que ele seja candidato na próxima eleição sim mas é que tudo vai tudo vai passar pela segunda instância como eu disse antes acho que deve deve-se passar pelo menos um semestre até que haja a devida apreciação do caso enfim espero que seja o quanto antes porque seria muito ruim para a democracia brasileira a gente ter um eventual candidato Lula em pleno processo em plena revisão de uma condenação criminal acho que seria mais um um golpe desagradável e deslegitimador na nossa democracia que vem sendo tão combalida nos últimos tempos então enfim espero que seja condenado ou inocentado antes do início do pleito eleitoral eu imagino que ele vai ser condenado pelo probatório como já comentamos e torço para que ele tenha também enfim talvez um último sinal de lucidez política de entender que o lugar de um ex-presidente não é voltando a sair candidato se utilizando de uma corrida eleitoral para tentar salvar sua pele tentar se livrar de uma condenação de uma acusação de outras acusações que porventura venham mas sim entendendo a institucionalidade de uma presidência da república entendendo a importância que nos Estados Unidos se tem por exemplo lá o presidente historicamente é alguém que após o fim do seu mandato se retira da vida pública inclusive passa a receber 400 mil dólares mais um escritório mais segurança eles criam criam uma biblioteca em homenagem ao presidente os presidentes passam a se dedicar a fundações e não a arranjos políticos e não a tráfico de influência via de regra mas deixa eu dizer o seguinte só para as pessoas saberem eu nas últimas duas eleições previdenciais eu anulei meu voto agora com esse rolo todo eu estou começando a pensar em votar no Lula de novo mas tudo bem mas deixa eu dar um aviso aos liberais aos liberais o doutor Moro determinou aqui o confisco de bens independentemente do trânsito em julgado da decisão não é o Lula meu doutor é o senhor cidadão mas seu apartamento não é o Lula não calma está na constituição ninguém será privado dos seus bens sem o trânsito em julgado da decisão o senhor Moro pode até querer mas a constituição não permite mas a defesa do Lula não quero saber do Lula eu tenho imóvel ela certamente vai entrar com recurso existem uma série de proprietários de terra no Rio Grande do Sul estas questões é que começam a abrir senhores liberais o tipo de intervenção exatamente mas existem liberais que fazem assim se é contra o Lula serve para os meus não vai servir porque nós estamos aqui garantidinho está aqui mas de alguma forma ele elimina o Instituto do Trânsito em julgado com isso amanhã o Lula já vai ter é de efetividade imediata tu vai sonhar com o Lula hoje não tu talvez tu está pensando em votar nele eu estou falando de confisco de bens abrindo voto para o Lula estou falando tu está me fazendo votar no Lula olha aqui eu estou falando de confisco de bens eu estou falando de confisco de bens antes do Trânsito em julgado eu não estou falando com o Trânsito em julgado vai se dar por meio da concretização do duplo grau de jurisdição gente está escrito aqui independentemente de Trânsito em julgado mas a defesa do Lula certamente não tu fica com o Lula tu fica com o Lula eu estou falando para o cidadão a Constituição assegura ao cidadão que bens não sejam confiscados antes do Trânsito em julgado essas essas inovações no direito brasileiro não pegam só o Lula pega a cidadania inteira certamente esse ponto não invalida a sentença por completo não eu estou dizendo o que tem aqui nesse ponto se assim ou é concordo contigo esse moralismo exacerbado tem que ter cuidado concordo contigo a lei a constituição tem que valer tu acha que eu sou a favor da eleição direta Fábio não não mas peraí moralismo do artigo 81 é acusar a dissidência a oposição de ser contra determinada figura política por relação metalúrgico isso é moralismo isso é moralismo como isso é uma visão anticapitalista atrasada uma visão retrógrada que visa a criar uma noção de muitas classes eu sou doutor em direito e tenho essa visão retrógrada acho que vocês morrem de inveja do Lula porque ele é um metalúrgico que virou presidente eu acho isso o que eu posso fazer eu sou um retrógrado defendendo eu tenho 5 livros publicados a santificação do Lula pensa bem o fato de ele ser um metalúrgico e tendo que dar carteiraço essa hora da noite eu tenho 5 livros publicados lecionei 20 anos na universidade sou doutor em direito que bom pra ti e pra mim não tem problema quem seja eleito presidente ele tendo voto serve eu concordo é isso assim como se ele cometer o crime ele vai pra cadeia pode ser julgado igual a qualquer mas que a gente não fica com esse chororô de porque não aceitam o fato de ele ser um presidente operário aí não aí não aí não aí não Fábio vou interromper vocês aqui nosso programa já está quase no final só pra gente não dizer que a gente não deu a posição do ex-presidente Lula aqui durante todo o decorrer do processo os advogados negaram que Lula fosse dono do triplex e o PT emitiu nota agora após essa decisão de hoje dizendo que a condenação de Lula é um ataque à democracia e também conduzida por um juiz parcial a ex-presidente da República Dilma Rousseff também se pronunciou emitiu uma nota aí bastante longa mas citando que foi escrita ou foi falada será que é um escárnio que Lula é inocente e que o povo brasileiro saberá que ele vem sofrendo perseguição e que o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo em 2018 nós iremos resistir fecha aspas e nós tivemos aqui um grande debate que se estenderia por muito tempo chegamos ao final 30 segundos para suas considerações finais aí agradeço pelo convite reforço o meu ponto de vista a respeito do fato de que foi um fato histórico que se deu é um fato que faz renascer no cidadão brasileiro acho a percepção de que é sim possível se fazer justiça em um país tão dominado por iniquidades de todos os lados espero que o TRF4 faça valer a lei e possa analisar de forma isonômica de forma clara e justa essa decisão e espero que e imagino que o conjunto probatório arrolado ao longo do processo vá confirmar o fato de que Lula é um criminoso e merece o rigor da lei eu só posso dizer assim desliga o fígado e liga o cérebro hoje o Temer começou a ser julgado hoje mandaram o Geddel para casa o Aécio está em casa a maninha do Aécio está em casa é muita coincidência ontem o Senado aprovou a reforma trabalhista está bem fica com o teu fígado eu estou aqui para discutir o seguinte não me interessa o Lula se o Lula for ladrão cadeia nele isso que foi feito hoje com todo o respeito com todo o respeito assim eu pego todos os livros que eu consumi nesses 30 anos de direito e boto na lata do lixo obrigado esses debates democráticos são o que nos permitem avançar obrigado Fábio o debate intenso ele só ajuda a pessoa a desligar o fígado se souber e liga o cérebro tá certo caso aí tem repercussão gigantesca inclusive internacional protestos nacionais protestos local tivemos aqui em Porto Alegre também esperamos que você aí tenha conseguido aprofundar um pouco mais e também ter a sua opinião a respeito dessa decisão a seguir nós temos o Jornal da Cultura agradecemos muito os convidados e a sua audiência é uma boa noite E aí